Gente, hoje eu estou com o meu estúdio assim, muito colorido, bonito, maravilhoso e elegante, chiquérrimo. A Denilda Sawin, hoje faz parte do programa da Tamires e ela trouxe modelos com vestidos, festa, muito bonitos, lindos. Até eu quero perguntar pra ela depois, vocês de Mato Grosso, vocês de Tocantins, vocês gostaram de algum vestido? Será que esse vestido pode chegar até você? Tudo isso nós vamos perguntar para a Denilda, a Denilda é do ateliê Daniele Sawin e a sócia dela chama-se Maria do Carmo. Um beijo Maria do Carmo, que Deus o abençoe grandemente. Hoje ela não está aqui, por quê? Porque o ateliê está bombando, gente, vai chegando já esta época, graças a Deus as festas estão sendo retomadas, né? Não ainda 100%, mas já dá pra você pegar aquele vestido muito bonito lá no ateliê Daniele Sawin e ir para a festa e fazer a diferença. Tudo bem contigo? Tudo bem. É muito bom poder falar de moda, muito bom poder falar de gente bonita e hoje nós estamos aí com quantos modelos? Nós estamos com seis modelos, são cinco adultas, né? E uma mirim. Pois é. A mirim, esses dias eu conheci ela no ateliê Daniele Sawin, eu fui lá à tarde, aniversário da minha querida amiga Denilda, né? Ela fez 80 anos, pra quem não sabe. Não é isso não. Mas é quase, viu, Otamiris? Não é isso não. E eu tenho certeza que quando chegar nos 80 eu vou estar muito feliz, porque eu cheguei e eu quero chegar. Feliz aquele que chega lá, né? Sim, com certeza. Mas eu estou brincando com ela. E lá eu conheci a Nicole, uma menina muito bonita, mas de uma pele assim, sabe? Eu sempre falo que eu gostaria tanto, é uma pele amorenada, né? E que os tons de roupa ficam tão bem, né? Não precisa se bronzear. Não, não precisa. E todas as cores vão ficar bonitas nela, né? Todas. Porque quando ela tem uma pele colorida, então se você pôr um branco, igual ela está hoje com dourado, amarelo, azul, preto, tudo vai ficar bonito. É verdade. Acho que nós vamos, já que estamos falando da Nicole, vamos conhecer a Nicole? Nicole, é com você, meu amor. O vestido dela é lindíssimo. Lembrando vocês que lá tem a Lalinha. Tudo bem, Nicole? Você está muito chique. Vem aqui um pouquinho. Eu quero conversar rapidamente com você. Vem aqui pertinho, então fica aqui. Essa menina bonita que eu conheci esses dias. E parece que ela tem... Você faz parte também do YouTube? Sim. Olha, que idade você tem? Sete. Sete anos. Você gosta de desfilar? É a primeira vez? É. É a primeira vez? Para a TV é a primeira vez? É. E o que você está achando? Legal. É interessante? É. É gostoso pôr um vestido lindo assim de festa? É. Você já foi num casamento com um vestido assim? Ainda não? Não. Mas o próximo você vai, né? Vou. O que você faz no YouTube? Gravo muitos vídeos e canto. Você canta? Sim. Sério? A mamãe está aí. Mamãe, ela canta mesmo? Canta ou... Como é que é o nome da mamãe? Eliane. E o pai? E o mãe. Então tá bom. Você é da onde? Tigo, eu e ele. Ela é uma graça, gente. Para a idade dela é uma graça, uma menina muito inteligente. Então dá mais uma voltinha para a gente ver você. Esse vestido é totalmente bordado, a parte de baixo da saia. É isso, né? É isso mesmo. O tecido é um crepe pasquale. Pasquale. Então quer dizer que é italiano. É italiano, isso mesmo. Lindo esse laço. Valorizou o vestido. E ela, por essa pele morena, ficou tão show. Ficou muito bonito. Obrigada, Nicole. Que Deus abençoe você. Muito bom te ver. E quem que nós vamos agora chamar? Agora nós vamos chamar a Fabrícia. Fabrícia. Esse vestido também, gente... Aliás, todos os vestidos do ateliê são lindos. Um vestido muito bem bordado. No lilás, no roxo. Um tom sobre tom, né? As pedrarias. No meu caso aqui, ele tem três cores, né? Sim, três cores. Ele tá com lavanda, o vinho e o uva. Muito bonito. E ele é todo no ilúcio e recoberto de renda. Mas ele é totalmente no ilúcio. Totalmente transparente. Esse vestido parece que foi feito pro corpo dela, né? Sim. E ele tem uma... Esse tecido, o Otamires, ela é o 38, mas ele veste até o 40. Porque o ilúcio, ele tem bastante flexibilidade, né? Sim, sim, sim. Sim. Muito bonito. Lindo. Parabéns, Vilda Neuda. Obrigada. E parabéns a modelo também. Obrigada. Linda. Bom, agora nós vamos chamar mais uma modelo, né? Pra gente poder mostrar todas. Agora é a Gabriela. Só quero ver se ela vai esquecer o nome de alguma modelo. Ai, que vestido lindo, gente. O verde. Esses dias eu usei o verde também, porque o ateliê me veste. Eu me achei tão bonita no verde. Lindo. Esse vestido é onde tá afetado? Esse aí é o ziberline. Ziberline. É, o ziberline com toque de seda. Então, ele tem uns fios de seda e uns fios de cristal líquido, que é o chaluir. Nossa, que bonito. E ele é todo rebordado também no cristal. Ele tem o cristal e os navetes. Muito bonito. Muito bem bordado. E esse tom de verde, você que fez a análise agora, você vai perceber que ele veste todos os tons de pele. Todos. Nossa, pra ela ficou perfeito. Então, ele entra em todas as cartelas. Ficou lindo pra ti. Você ficou show. Muito obrigada. A nossa modelo. Esse vestido modelo, é um modelo sereia? Ele é o sereia. É. Muito bonito. E ele tem uma cauda, né? Daniel, antes eu estava comentando, se precisar, então, fazer com que o vestido viaje, pode viajar? Pode, com certeza. Vai ter já. A gente via pra qualquer parte do país. Muito bom. Eu sei que você já envia pra muitos estados, então, precisarem. Muito obrigada. Você está linda. Obrigada. Agora, a gente vai chamar a Daniele. Ela está lembrando de todas. Nossa, que bonito esse vestido. Que chum. A Daniele está vestindo um vestido também todo dia em Lúcio. E ele é recoberto com flores 3D. A renda é 3D. É tudo recortado. Tudo recortado e aplicado. Toda recortada e reaplicada. Muito bonito. Onde deixa o vestido bem charmoso e a modelo mais elegante ainda. Você está linda. Obrigada. Nossa, que bonito que ficou. Os vestidos vocês locam também e vendem? Olha, a gente loca. E pra vender seria fazendo sobre medida. Sim. E primeiro, como se fosse a primeira locação, né? Sim. Que como a gente, todos que é de aluguel, já é usado, né? Então, nós vendemos também. Se ela vier hoje e pedir esse vestido, a gente faz pra ela na venda. Sim. Ótimo. Obrigada, querida. Você está maravilhosa. Bom, todas elas estão lindas. Agora é a segunda, Daniele também. Ah, tem mais uma, Dani. Ai, que lindo. Ai, que show, gente. Muito bonito. A Daniele também está vestindo um vestido totalmente em luz, de todo em luz. Ele é recoberto com essas pedrarias e esses cristais gigantes, né? Que agora está usando bastante. As costas, que bonito que fica. Até a tatuagem dela ficou bonita. E ele é todo navete. É navete de vidro mesmo. Viu, Tamires? Isso aqui não é navete de plástico. É tudo de vidro. Isso aqui é tudo... Por isso que ele tem peso, esse vestido. É todo navete mesmo. Ai, que lindo. Muito bonito. Só de bala. Parabéns, Vida Anilda. Os vestidos estão lindos. E... A partir de... Quantas vezes a pessoa pode locar um vestido que você vende depois? Olha, geralmente, todas as vezes, para vender, eu fiz a primeira vez. Primeira vez. É, mas assim, até hoje, Tamires, nós estamos com 10 anos de ateliê com locação. Mas nunca entrou nada em oferta. Porque, como eu falo, como eu uso um vestido muito bom. E as pedrarias são tudo, assim, verdadeiras, navete de vidro. Nossos vestidos estão sempre impecáveis. Verdade. A gente pode um dia ainda fazer uma venda deles pelo fato de não estar cabendo mais no ateliê, né? Verdade. Só que está complicado a gente vender. É, porque tem muitos ateliês que, assim, fazem o vestido, daí é alocado, né? E depois... É, mas o investimento deles são bastante grandes, com pedras verdadeiras. Então, a gente tem mais, assim, para ter ainda uns 2, 3 anos de uso, esses vestidos, né? Uhum. Nossa, que lindo. Muito bonito. Parabéns. Essas nossas modelos são lindas, né? São lindas. Belezas diferenciadas. Parabéns. Agora nós vamos chamar a Camila. A Camila. Olha a pele da Camila. É. A Camila tem uma pele também igual da Nicole, uma pele morena. Não precisa se broncear. Já vem pronta, né? Mas o sol sempre é muito bom pegar, viu? Lindo o vestido. Lindo. Às vezes eu fico me perguntando, você chama as meninas, ah, tá, tantas modelos. E chega lá o vestido, dá certinho. Dá certinho, porque o corpo delas, já por ser modelo, né? Então, elas têm as numerações todas exatas. 36, 38. 36, 38. É de 36 a 38 mesmo. Aham. Então, o corpo já é bem trabalhado e a gente usa as modelos para fazer os vestidos, né? Olha atrás, que lindo, gente. Bonito. Muito bonito. Levanto aqui isso. Olha atrás esse vestido, que show o bordado. Muito bonito. Muito bonito. Parabéns, modelo. Obrigada. Muito obrigada mesmo. É um mais lindo que o outro. Então, agora nós vamos falar a respeito, né, desses trajes, dos vestidos de festa. Porque você não faz só vestido de festa. Claro que nós temos as noivas. Porque vem a noiva, depois tem os vestidos de festa, que é para as madrinhas, tem para a mãe, e assim por diante. E assim por diante. E da Minhas também, né? E da Minhas, porque tem a Lalinha. Eu sempre falava da Lalinha, lembra, gente? Lá é a loja da menina. E o 15 ano também, né, Tamiris, que a gente acabou de fazer um lançamento agora, né? É verdade. É o vídeo que nós temos no programa, né? Sim. É os vestidos de festa para 15 anos. Na verdade, é para as meninas de 15 anos. A festa dos 15 anos, que é uma festa tão comentada e tão desejada por todas as meninas. Verdade. Para entrar em contato com você, é no 3624-3388 e o meu celular é 99771-4562. Ótimo. E lembrando vocês que o ateliê já está aberto o dia todo. De segunda a sexta. De segunda a sábado. Segunda a sábado. Esses dias está até quinta. Agora já está até sábado, gente. Olha só que espetáculo. De que horário? De que horário a horário? Das oito às onze e meia. Aí nós fechamos para o almoço, nós retornaremos às treze horas, vai até às dezoito horas. Ai, que bom. E outra coisa, nós também, devido a tanto passar festa, né, adiar a festa, a gente está abrindo horário especial também. Vamos supor, uma cliente, ela está precisando de um vestido que agora vai ser, se Deus quiser, vai ser muito atropelado, que eu estou vendo pelas duas últimas semanas que está passando, né? Sim. Aí elas me ligam e eu atendo num horário especial, na hora do almoço ou depois das seis. Depois da hora que eu falo, porque muitas têm este tempo. Porque se for na hora do almoço, às vezes não dá tempo de almoçar, vai lanchar e não é legal. Às vezes eu vejo assim, se não está, não está tendo aula mesmo, né? Então, às vezes é o melhor, mesmo depois da hora. E eu estou contando... Fica mais à vontade. Sim, eu estou contando com a ajuda do nosso produtor de beleza, que é o Queijo Valente. E eles vão passar a nossa agenda aí. É, ele já está com a agenda aberta, né, para todos, mas nesses horários especiais, ele está me ajudando também, né? Porque as meninas trabalham e como está, graças a Deus, muito corrido, então ele se ofereceu para fazer esse horário diferenciado comigo, né? Porque daí eu fico lá no ateliê fora... Companheirismo. É, muito amigo ele. E as meninas estavam todas penteadas, né? Isto. E também maquiadas por ele. Maquiadas também por ele. O nome completo dele? É Queijo Henrique Valente. Ah, ela lembrou. Ela lembrou. Lembrou. A Daniela de Boja. Esse aqui já é nosso produtor há 15 anos, né? Então não tem como esquecer, né? Ele saiu alguns dias, mas para fazer especialização em Curitiba, né? Verdade. Qual que é o recadinho que é isso? Eu deixei ele sair, mas ele voltou. Verdade. E lembrando também, e lembrando também que tem muitas fotos que eu apostoando também, as meninas que são fotografadas lá no ateliê pela nossa querida amiga Irianete Araújo, né? Que está sempre também ao lado daí da Denilda e sempre trazendo pessoas importantes para o programa, onde nós temos a oportunidade de mostrar para todos vocês as belezas que nós temos aqui na nossa região. Essas meninas são da onde? Elas são de Goerê, né? Cidade Gaúcha e Moreira Salles. É aí, ó. Municípios de mulheres lindíssimas, muito bonitas mesmo. E a Irianete Araúja de Goerê, né? E a Mauri Júnior da Paz também? A Mauri da Paz. Sempre acompanhando também. Super parceiro, viu? Super parceiro, sempre dirigindo para a mulherada aí, né? As mulheres não gostam de pegar a estrada. Mas é muito parceiro também, isso nós agradecemos. Eu sempre falo que nós não somos nada, né? Nós temos que ter a parceria. Nós temos que ter, então, sempre esses amigos queridos por perto, onde que fazem as coisas acontecerem. Sim, com certeza. Eu vejo, assim, que cada dia... Eu tenho feito a diferença aqui em Morama, eu tenho feito, graças a Deus, mas agradecendo imensamente essa parceria, né? Porque todos aqui que estão aqui é parceiro. É muito parceiro mesmo. A Irianete, que nos apresentou todas essas meninas aí, que ela tem o olho, assim, clínico, né? Olheira. Ela olha e fala, Denilda, eu estou com uma menina. Isso aqui não é futebol, né, Mauri? Sim. Olheiro. Quando ela fala, Denilda, que menina linda, eu estou com uma menina, eu falo, traga, porque eu tenho certeza que vai dar certo, porque eu confio muito nela. São meninas lindas, lindas, com corpo lindo. E agora nós temos até a nossa Nicole também desfilando, já está começando cedo. Foi a Irianete Araújo que trouxe para nós, né? Isso é muito bom. Algo mais que você queira deixar aí, Denilda, fique à vontade. Olha, eu quero, estou aqui, eu vou agradecer imensamente a nossas modelos, né? Que elas se deslocam até aqui, né, para virem, que não é fácil, né? E avisar que as nossas festas estão aí, né? Graças a Deus. É, nossas festas estão vindo. E a gente está tomando todos os cuidados. Lá no nosso ateliê, todo mundo só entra com máscara, né? Todos nós usamos... É bem cuidado. O álcool, gel e orientação, né? Então a gente tem um certo cuidado de orientar todos que estão chegando. E nós estamos aqui, Tamiris. Graças a Deus estamos retornando, né? Final do ano está aí, as festas chegando. E nós estamos aguardando todas as nossas clientes maravilhosas. Isso é verdade. As festas estão o quê? 80%, 70%? Sim. Por aí, né? Já está 80%, mas já está chegando. Logo, logo. É só vocês se cuidarem bem para não acontecer mais nada aí, né? De desagradável. Que Deus abençoe grandemente. Parabéns pelos vestidos lindos. As meninas são lindas, né? Nós estamos aqui com plateia. Oi? Pode falar. Ah! É programa de variedades. Mas aqui acontece tudo. E é muito gostoso isso. Que Deus abençoe grandemente. Amém. E até a próxima. Logo lá volta com mais modelos. As meninas com vestidos lindos. Tá bom? Eu vou para o comercial e volto já já. Tchau.